E aí gente do canal pessoal, no vídeo de hoje vamos dar uma olhada em gols do Neymar que a gente ama assistir, beleza? Então compilado aqui de golaços do Neymar, eu tava pensando cara, a gente sempre traz vídeos, vídeos, vídeos do Neymar driblando, dando balão, humilhando, destruindo e tal Mas cara, os melhores gols dele, eu trouxe poucas vezes aqui no canal, então acho que na verdade eu trouxe nenhum vídeo específico sobre isso Então vamos dar uma olhada aqui, vamos ver os melhores gols da carreira do Neymar, enquanto o futebol não volta, né? E é isso aí, bora aqui pro vídeo então, vamos lá Bom, começou aqui o Neymar no Barça, no PSG, no Santos também, cara, no Santos tem cada gol lá Gol Puskas, né? Nossa, aí começou a barbarizar, né? Começou a barbarizar, ó Esse gol aí, meu irmão, na moral, bro Ai, Jesus Cristo, velho, na moral, nojento Esse balão assim, rápido Cara, bizarro, pessoal, na moral Ah, só uma coisa aqui, só antes da gente continuar o vídeo, eu esqueci de falar com vocês Que cara, eu tô pretendendo fazer lives aqui no canal de FIFA ou de PES E eu não sei qual dos dois jogos é melhor pra eu fazer Se você quiser me ajudar, eu fiz um post lá no Facebook perguntando pra vocês Vai lá, posta no comentário lá o que você acha, se você prefere PES ou FIFA Se você tá acostumado a ver lives e entende do assunto Cara, me ajuda lá, por favor, quais modos são mais legais Comenta lá no Facebook pra me ajudar, por favor, pra eu poder trazer uma coisa aí que vocês gostem Beleza? Não esquece então, o link tá aqui embaixo na descrição Não esquece de comentar lá, se você manjar do assunto de lives, beleza? É isso, bora aqui, vamos continuar Ó, o Neymar contra o Santo André, cara Esse jogo é bizarro Esse gol, né? O Neymar com 12 anos aqui Destruindo um monte de adulto A moral, ó a cara do Neymar, velho O Neymar criancinha Tá doido, pessoal Ó, contra a Itália aqui na Copa das Confederações, né? Que bizarro, pessoal Olha essa falta aqui contra o Buffon É pós ainda, né? Que é o que ele fazia Ó, contra o... Nossa, esse gol, velho Agora que eu lembrei Foi nesse ano agora, né? Ó o domínio, cara Ó a tabelinha com o Verac Nossa, lá na gaveta Buxa, goleirão Sem chance Contra o Coxa aqui agora, ó Recebeu Fingiu que ia chutar, né? Fez o fake Olha lá, ó E mandou por cima Neymar criança aqui, cara Que golaço, velho O Neymar sempre jogou muito Impressionante Olha só isso, cara Novinho demais Contra o Anderlete aqui agora Em 2017 Primeiro ano dele lá no PSG Ele bateu por debaixo da barreira, né? Mais gol de falta agora contra a Coreia do Sul Caramba, nem lembrava desse gol Bateu bem, né? Bola no cantinho Nada demais, né? Também foi Nada demais Contra o PSG Na Champions Esse jogo aqui Tem vídeo aqui no canal Desse jogo Foi na Champions 2015, eu acho Enfim Ó, um gol no cantinho Aqui agora No PSG, né? De esquerda Bateu bemzão, ó No Barça agora Contra o Manchester City Cortou fácil ali O maluco, hein? Cortou fácil demais Ali o Otamendi Tchau O Stones Não era o Stones ainda Coitado o Stones, cara O Fernandinho tentou chegar Não deu, né? Fernandinho Contra o Barueri Aqui ainda também Na época de Santos Cortou duas É, é até Eu acho que não tem É até difícil responder A pergunta Qual time você acha Que o Neymar brilhou mais? Fez mais golaço? Não sei Eu não sei, cara Sinceramente Aqui contra o Rennes, né? Nesse jogo aí O Neymar tá voltando De lesão Todo mundo bolado com ele No finalzinho Ele mete essa cobertura aí Na moral Vai falar que o cara Não joga, irmão Vai falar que o cara Não joga Enfim Agora pela seleção brasileira Nem sei que jogo Foi esse aqui Cortou Dois ali no meio Jogou no cantinho Nossa De falta aqui Contra o Atlético de Madrid Caraca Que cobrança, hein? Essa foi difícil Essa foi Essa foi complicada Ah, essa é mais uma maneiraça No canto do goleiro O Dani Alves ali Comemorando depois com ele Golaço, né? O goleiro sabia que a bola ia ali Não conseguiu fazer nada Esse gol contra o Coxa É muito legal Ele driva todo mundo, né? O Neymar no Brasileirão Era maldade Na moral Quem joga Quem viu o Neymar no Brasileirão Sabe, velho Era outro nível, cara Tinha nem graça Tinha nem graça, cara O David Braz ali, né? Camisa azul do Neymar Dos Santos, né? Aqui contra a Áustria, né? Um pouco antes da Copa Esse gol o pessoal fala bastante nele, né? Cara, um gol que o pessoal Gosta bastante aqui Aparece bastante aqui Nos compilados do Neymar Enfim Esse aqui Ele dominou de peito Depois deu uma cortada no cara Ele fez o gol Contra o Navira Eu nem sei que time é esse aqui, cara Meu Deus Esse é um dos gols mais famosos dele no Santos, né? Isso que não apareceu Aquele gol contra o Flamengo Nem aquele gol contra o Inter Também Que concorreu ao Puskas Ficou no top 3, eu acho Cara Aquele contra o Atlético Mineiro Meu irmão, na moral No Santos O Neymar tem cada golaço Que vocês não estão Vocês não estão entendendo O Santos, velho Eu não sei Ela não vai aparecer aqui nesse vídeo de hoje Mas, cara No Santos Aquele gol que ele deu uma caneta de costas No Atlético Mineiro Depois fez o golaço Aquele gol contra o Inter Que ele dribla o time todo lá Desde a defesa Aquele gol contra o Flamengo Ganou o Puskas Cara Na moral É meio assustador Eu acho que na época do Santos Como a competição era mais baixa Tinha a dica Ele fazia uns golaços Assim Que era impressionante Cara É uma parada assustadora Assim, eu acho Enfim Comenta aqui embaixo Qual time você acha Que o Neymar fez mais golaços Eu tô querendo acreditar Que é o Santos Mas, enfim Tô pensando, né Contra o Celtic Nossa Senhora Que caneta foi essa Essa caneta Fico surpreso Toda vez que eu vejo Olha isso Nossa Senhora No PSG Aqui no Paris Ele corta o cara Manda no cantinho É, golaço demais Assim, golaço demais Também exagero Mas, gol maneiro E é isso Pessoal Vai acabar aqui o vídeo Então Acabou aqui o vídeo Então Cara Nojento O Neymar Assim São Comprados de gols Aqui do Neymar Que, cara Foram gols legais Assistir O Neymar, cara Tem tanto golaço Na carreira dele Mas é o que eu disse É uma pergunta difícil Essa de Qual time o Neymar Fez os gols mais bonitos É Como eu disse Eu Tô quase acreditando Que no Santos Ele tinha Ele fazia os gols Mais absurdos, cara No Santos Assim Aquele gol Contra o Atlético Mineiro Velho É um golaço Tão Tão absurdo Na moral Não sei se vocês sabem Qual que é o gol Que eu tô falando Mas, enfim É isso aí mesmo Depois vocês pesquisam Gol do Acho que a maioria sabe Não vou nem Precisa nem pesquisar Acho que a maioria das pessoas Lembra Esse gol contra o Atlético Aquele gol contra a Inter Também foi fantástico Mas, enfim É isso aí mesmo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo também Se você gostou Deixa aquele seu like aí Não esquece, cara De ir lá no Facebook Comentar lá Qual live você gostaria mais De ver Esse live de FIFA Ou live de PES Qual modo Às vezes você aí Que gosta de assistir Bastante live Conhece desse assunto Quiser me ajudar Não esquece Por favor Vai lá na página do Facebook Faz um comentário lá Dizendo qual modo Você acha que é mais legal Para live E tudo mais Vai me ajudar bastante Beleza? Mas é isso então, pessoal Tamo junto Valeu E Até o próximo Tchau 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 Tchau